Preparados para a virada de chave? Vocês já perceberam pelas camisas que eu coloquei aqui do lado. Vai ser um vídeo bem diferente. Hoje eu vou falar a história, a história não, curiosidades de um ex-piloto brasileiro que mesmo com muitos percalços na sua carreira, ele foi até o fim na sua carreira e mesmo não sendo campeão do mundo, ele conseguiu várias façanhas. Quem é e quais façanhas que ele conseguiu? Aguarde um pouquinho aí que você já vai saber quem é e vai se surpreender com a história desse brasileiro que não desistiu nunca da sua carreira. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal FEMECIAS. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou chegando. Salve, salve, galera. Bora fazer uma viagem além das camisas de time, pelas camisas automobilísticas. O itinerário final aqui no Brasil, mas sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira do ex-piloto Roberto Pupo Moreno. Esse carioca da Gema, nascido no dia 11 de 2 de 59, ele foi campeão na Fórmula Ford, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Correu em categorias de turismo e na Fórmula Indy. Só que no vídeo de hoje iremos falar de umas curiosidades dele que aconteceu na Fórmula 1, da qual ele chegou a correr pela Lopes, foi piloto de teste da Ferrari e da McLaren e também passou pelas equipes AGS, Colônia, Eurobrun, Benetton, Jordan, Minardi, Andréa Moda e Forte Corse. Só que no próximo bloco iremos falar algumas curiosidades dele na Benetton, porque agora eu vou fazer uma pequena pausa porque eu sei que você gostou das camisas que você está vendo. E a pausa é para isso. Eu vou deixar os frias onde você pode achar todas essas camisas aqui e mais outras que eu já usei no canal e alguns acessórios bem bacanas para combinar com elas. Uma calça, um tênis bacana, um boné descolado e no próximo bloco, Roberto Pupo Moreno para vocês. Então de volta, agora vamos contar a trajetória do Roberto Pupo Moreno na Benetton que foi entre os anos de 90 e 91. Na verdade, no fim de 1990, nas últimas provas do ano, nas duas duas últimas provas do ano, o Alessandro Nanini sofreu um acidente de helicóptero e teve sérios problemas na sua mão que o impediu de guiar. A Benetton o substituiu pelo Emanuele Pivo que chamou a atenção só pelas barbeirais. Aí a Benetton, já cansada daquilo ali, só o Piquet com o primo esperado ouviram o Piquet e contrataram o Roberto Pupo Moreno. Belezeira! O Roberto Pupo Moreno começou muito bem, chegando em segundo fazendo uma dobradinha com o Nelson Piquet. Piquet em primeiro, Moreno em segundo. Na outra corrida ele já chegou em sétimo. Mas, na época, só os seis primeiros carros pontuavam. Contrato renovado pra 91. O Moreno deu uma certa osciladinha, é verdade. Mas ele sempre chegou nos pontos fazendo o que o Manuel Pivo não estava fazendo. Pontuano e sendo constante nas corridas. Lembrando aquela certa osciladinha que eu falei. Só que aí surgiu um Mikael Schumacher nesse caminho todo. Mikael Schumacher fez um treino com a Jordan, botou a Jordan nos primeiros lugares. É bem verdade que ele andou bem pouco na corrida, né? O motor da Jordan estourou. Aí o Briatore, com aquele zóio gordo, o Briatore contratou o Schumacher sem ninguém saber de nada. Chamou o Moreno pra uma conversa, numa cafeteria. O Moreno falou que era a mesma cafeteria que ele descobriu que ele não estava nos planos da GS há uns anos atrás. O Briatore nem olhou na cara dele e falou assim, ó Moreno, Algo assim, nada pessoal, mas você tá fora. Eu precisava daquele piloto. Contratou o Schumacher. Aí ele falou pro Moreno continuar na Benetton, tipo como um piloto de teste. Só que o Moreno não aceitou. O Moreno rescindiu o contrato com a Benetton. E o Moreno, no final dessa temporada, correu pela Jordan e pela Minardi. Baita rasteira, hein? Só que ainda não acabou não, viu? Tem uma outra curiosidade que eu vou contar do Roberto Pupo Moreno no próximo bloco. É na Andréia Moda. Você imagina o que aconteceu. Dá até uma trilha de filme que aconteceu com o Moreno na Andréia Moda. E eu vou deixar os frars e os pilotos que em algum momento eu vou contar a história aqui no canal. E eu já volto. Tamo de volta. Agora vamos falar um pouquinho da trajetória do Roberto Pupo Moreno na Andréia Moda, em 92. Vamos começar que a Andréia Moda era uma equipe que era antiga colônia, só com outro nome e outro dono, né? Aí o proprietário, o Andréia Sassetti, adquiriu, já começou errado. Ele não queria pagar as taxas de uma equipe estreante na Fórmula 1. E aí o Alex Kaff e o Henrico Bertalha, que foram contratados pra correr pela Andréia Moda, viram que era uma barca furada, ó? Saíram fora. Aí mais uma vez indicaram o Roberto Pupo Moreno. Roberto Pupo Moreno falou, se me derem 15 mil dólares pra eu começar, eu tô dentro. Roberto Pupo Moreno teve seu pedido atendido e começou a trabalhar. E chamaram um piloto inglês chamado Perry McCarthy, que foi renegado a segundo, terceiro, quarto. E o Moreno começou a tentar desenvolver o carro com seu grande conhecimento de mecânica. Era um cara que conhecia tudo dentro de um carro de Fórmula 1. E contou com a ajuda de vários mecânicos brasileiros que trabalhavam com ele já em outras equipes. Além de mecânicos da antiga colônia. Começaram a desenvolver o carro, não começou nada. Aí o Moreno falou, ó, pra esse carro andar, precisa de algumas peças. E o Moreno, com aquele jeitinho brasileiro dele, o Moreno sempre foi um piloto boa praça, sempre conversou com todo mundo. Pegou algumas peças da Ferrari e da Benetton. Então, resultado, ele conseguiu fazer a Andrea Moda classificar com um GP em 92, um GP de Mônaco. É bem verdade que ele andou bem pouco, o carro já deu problema, ele abandonou, mas isso foi uma grande já passanha pela Andrea Moda. Só que nas corridas seguintes, a falta de dinheiro e a prisão do seu proprietário, encerrou a participação da Andrea Moda na Fórmula 1. Nossa, mas o que o Moreno tá fazendo hoje em dia depois de tudo isso? Aguarda um pouquinho aí que você já vai saber como está o Roberto Pupo Moreno hoje. Eu vou fazer mais uma pequena pausa, eu vou deixar os flyers do spoiler no próximo vídeo e no próximo bloco, mais Pupo Moreno pra vocês. Mais uma vez eu tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Roberto Pupo Moreno. Que após se aposentar das pistas, ele chegou a ser comissário em algumas corridas da Fórmula 1 e hoje ele leva uma vida tranquila lá nos Estados Unidos, onde ele é palestrante, isso mesmo. Esse é Roberto Pupo Moreno, que infelizmente teve a carreira prejudicada. Por mais talentoso que fosse, como ele nunca teve um patrocinador forte na sua carreira, a sua carreira infelizmente foi abreviada pelos Paydriders. Espero que vocês tenham gostado dessa nova fase do canal. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não, o que eu preciso melhorar. Porque eu não sou um especialista em falar de Fórmula 1, só sou um curioso que assistiu várias corridas durante muitos anos. Essa foi a grande época da Fórmula 1, da qual correu Moreno, correu Barrichello, correu Fittipaldi, correu Pedro Paulo Diniz. Hoje, infelizmente, a minha opinião sincera, a Fórmula 1 tá uma marmelada de mau gosto. Hoje, infelizmente, é só aquele jogo de equipe. Antigamente acontecia, mas era muito mais disfarçado do que é hoje em dia. Essa é a minha opinião. Próximo vídeo do canal, vamos voltar a falar de futebol. Vamos falar dos estaduais que já estão acontecendo, já tem vários campeões estaduais. E é o tema do próximo vídeo. Uma coisa eu garanto pra você, o vídeo vai estar topzera que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus e valeu, Pupo Moreno! Um abraço, fique com Deus e valeu.